Uma declaração conjunta dos Estados Unidos e de Israel, a visita do presidente Biden a Israel, a primeira visita do presidente Biden a Israel, acabou gerando um memorando conjunto, uma declaração conjunta, onde, entre outras coisas, os dois líderes, tanto o líder israelense, primeiro-ministro, como o presidente dos Estados Unidos, declaram que não permitirão ao Irã a condição de usufruir do armamento nuclear. Nesta declaração, eles também falam sobre a importância dos acordos de Abrão, eles falam sobre a importância da Arábia Saudita nesse contexto de enfrentamento à possibilidade de que o Irã se torne um Estado nuclear, e condenam também as ações contra a Ucrânia, falando sobre uma ação contra um Estado soberano, falando sobre a integridade territorial ucraniana, e também, neste mesmo quesito, solicitando que esta, o que eles chamam de agressão, seja imediatamente cessado. É uma situação bastante complexa, pessoal, porque o JCPOA, aquele acordo que tenta, de alguma forma, reviver o que havia anteriormente entre o governo dos Estados Unidos e o Irã, para não permitir que o Irã produzisse armas nucleares, parece fadado ao insucesso, parece que o JCPOA está com os dias e horas contados. Então, nós estamos observando uma declaração, sob o ponto de vista formal, que confrontará a Arceá com uma situação de campo, com uma situação onde o Irã diz, inclusive hoje, numa declaração praticamente paralela, que a paciência dele, Irã, com a Agência Internacional de Energia Atômica, está muito próxima de se esgotar. Há risco e possibilidade concreta e material de que os iranianos, ao se retirarem, eventualmente, do JCPOA, uma situação que pode acontecer a qualquer momento, coloquem uma situação prática para essa declaração dos Estados Unidos e de Israel. O Irã fora do JCPOA e fora de qualquer tipo, qualquer sorte de monitoramento, pelo menos oficial da Agência Internacional de Energia Atômica, pode ser um desafio muito grande para a concretização do que está colocado nessa declaração, do que está colocado nesse memorando. Por quê? Porque, na realidade, nós estávamos, inclusive falei muito sobre isso ontem, a grande preocupação é a seguinte, muito provavelmente, o tempo de um ataque preventivo que pudesse decapitar o programa nuclear iraniano e a possibilidade do Irã imprimir uma séria represália, no caso de um primeiro ataque levado a cabo por Estados Unidos e Israel contra as instalações nucleares, eventualmente a liderança iraniana, instalações militares importantes, de mísseis e tudo mais, é muito provável que esse tempo já tenha passado, é muito provável que o Irã já tenha a condição de uma represália nos moldes do que seria aquela conhecida política do período soviético da mão morta. Ainda que sua liderança seja decapitada, ainda que instalações importantes sejam atingidas, é muito possível que o dano que o Irã possa causar aos Estados Unidos e a Israel, as bases dos Estados Unidos na região, a Arábia Saudita e a interesses desses países na região, seja bastante substancial. Então, entre a declaração e o que está acontecendo no campo, o que está acontecendo no dia a dia do desenvolvimento desse programa nuclear iraniano, que é uma incógnita para muitos, inclusive nós não temos condição de certificar até que ponto esse programa nuclear efetivamente progrediu, ou até que ponto ele efetivamente busca a construção de um artefato. Tem gente que diz que o artefato já está feito, tem gente que diz que o Irã não busca a construção do artefato, porque eu sempre remarco que formalmente há uma fátua, um decreto religioso do Ayatollah Khamenei, que proíbe a construção desses artefatos pelos iranianos. Situação essa que eu também remarco muitas vezes ao retratar essa situação, que pode ser mudada na medida em que a liderança política e religiosa entenda que há uma ameaça real à soberania e integridade territorial do país. Lembro que o Irã é um país que tem muitas minorias árabes no sul, o Kuzistão iraniano, tem o Kurdistão iraniano, tem o Azerbaijão iraniano, minorias turcas importantes. Quer dizer, tem um caldo ali de cultura para a promoção de primaveras, que até aqui não foram bem sucedidas, em função de quão hábil tem sido a política do serviço de informação daquele país persa. Agora, é uma situação muito séria a gente imaginar que entre a declaração e o estabelecimento de uma ação real e material, a gente tenha que, nós nos deparemos necessariamente com um programa de mísseis muito avançado, com um programa de mísseis e também antinavio que podem fechar o Estreito de Hormuz, que podem dificultar o trânsito de petróleo por aquela região. Então, é um desafio e tanto para essa declaração dos Estados Unidos e Israel, sob o ponto de vista de imprimir, sob o ponto de vista prático, caso as negociações do JCPOA, que parecem fadadas ao insucesso, realmente terminem, não é que isso que está colocado no papel se concretize. Pode até ser que se concretize, mas certamente será uma guerra regional, isso é praticamente consenso de todos os analistas, todo mundo que conhece, que entende a região, será uma guerra regional de proporções importantes. Uma guerra regional de proporções importantes que, naturalmente, podemos estimar como começa, mas efetivamente não temos como estimar de que maneira terminaria. Há um grande problema também para Israel, que é a questão da profundidade territorial. Israel tem uma extensão territorial pequena, não tem, vamos dizer assim, por mais que, na realidade, você tenha ali um sistema antimície, bastante desenvolvido, não teria condição, se houvesse uma ação, uma saraivada, se houvesse ali um ataque de saturação de impedir que objetivos importantes sejam atingidos, até porque a curácia dos mísseis iranianos é completamente diferente desses mísseis artesanais empregados pelo Hamas, por exemplo. Haveria a possibilidade da abertura de um segundo fronte em relação ao sul do Líbano, eventualmente de um terceiro em relação à Síria. Então é muito complexo. A gente tem remarcado em todas as transmissões que a questão do domínio dos portos do Mediterrâneo parece estar em jogo, talvez até de maneira mais dramática do que o domínio do porto de Odessa na Ucrânia, por exemplo. Então, quer dizer, 4 de agosto de 2020, você tem aquela explosão no porto de Beirute, que eu transmiti daqui, desse mesmo lugar, para vocês em tempo real, e até hoje a gente não tem uma explicação convincente, mas eu particularmente imagino que pode ter sido tudo menos acidente. Eu particularmente, isso é uma opinião minha, né? Se você disser, você tem elementos formais para isso? Eu tenho muitas percepções, opiniões de pessoas que estão bem gabaritadas a fazê-lo, né? Isso é o mínimo que eu posso dizer. Agora, eu não posso efetivamente provar. Agora, para mim não foi acidente. Depois você tem ali aquele problema todo em relação à questão aí dos portos sírios. Problema muito sério em relação à presença também de tropas, de forças navais russas na região de Tartus. Gente, o Oriente Médio, a questão de Irã e de Israel, está para explodir.